A voz sumiu gente Barulho de... Barulho de porta gente Cara eu vou voltar Vou voltar Um barulho de porta Meu Deus, já que ele foi lá pra casa de novo Galera galera A gente acordou com o barulho do Pigless Olha só como ele tá super ofegante Ele tá super ofegante A gente ouviu os barulhos aqui na sala E aí a gente começou a ouvir ele Olha assim Olha só como ele tá E aí olha isso aqui gente Olha isso O que é isso cara? Gente olha só Ele tá de colheira De colheira Ele não foi ouvir de colheira Olha em cima também É colheira aqui em cima A gente acabou de acordar com o barulho dele E veio aqui pra sala pra vocês verem a diferença Ele tá super agitado de colheira Com um papel grudado nele Tá escrito Cara pega esse papel aí pra gente ver o que que é Renata Tá escrito Abra e-mail Não é pega o papel primeiro Pode ter mais coisa aí Ai gente Eu pego Pega aqui Pera aí Tá preso Pega aí Eu tô com medo Não pega Será que ele deu alguma coisa pro Picles Cara não sei Abre isso aí Vamos ver cara Agora Tô nervoso também Tem nada cara Nada? Tá só aqui ó Abre e-mail Então abre e-mail cara Gente O estranho deve ter mandado um e-mail O Picles de colheira Aqui e aqui Ele é super ofegante O que será que aconteceu? Cara não sei cara A gente acordou com um barulho estranho né Apareceu o barulho do Picles pisoteando alguma coisa É tava muito esquisito mesmo cara E a gente vê olha só Totalmente ofegante Ai tá agitado Tá agitado Ele tá super agitado gente Liga de fora Dico deixa eu ver uma coisa Vamos ver se É a letra dele né Dico A gente nem se eleboniza É óbvio que é do estranho Olha a letra Olha o tipo Ai deixa eu abrir aqui Gente eu vou abrir aqui o e-mail Pra ver se ele mandou algum e-mail Dico a esquerda pegou o Picles Cara não é possível cara Não cara abre aí Não vamos tirar a conclusão precipitada não Cara abre esse e-mail aí Tem um e-mail aqui Aviso importante do estranho Caraca maluco Deixa eu ver Gente olha aqui olha aqui Ai Dico O que? O que? Olha aqui Ah não Olha aqui Que isso cara Clica aí Clica aqui nessa foto Rê Dico Tá assim Renata e Rui Abram o vídeo e a foto estranho Abre a foto Abre a foto primeiro Que isso Rê Ele pegou o Picles Ele pegou o Picles Mas o Picles tá aqui cara Ele pegou o Picles cara Ele deve ter levado o Picles em algum lugar E trouxe de volta Isso aqui é o nosso prédio Que isso? Ele já tá do nosso prédio É o nosso prédio Rê Dico eu não acredito Cara o estranho veio aqui e pegou o Picles Dico será que ele tá bem? Caramba cara Picles Meu Deus do céu Olha a cara dele Dico Você vê se ele consegue ver alguma coisa Não cara Dá pra ver nada Só dá pra ver que é o estranho Com o Picles na nossa escada Vamos ver o que que ele falou no vídeo Cara vê esse vídeo cara Vê esse vídeo Que isso? Vamos ver Meu Deus do céu Rê É a coisa importante Que não tem mais o selo cara Dico será que Será que isso é montagem? Será que ele pegou o Picles? Não sei cara O Picles pelo menos Ele parece que tá bem cara Tá até acalmando agora aqui Tá mais tranquilo Ai será que ele fez alguma coisa com o Picles cara? Será que ele deu alguma coisa Será que ele deu algum Sei lá cara Esse estranho maluco Eu vou dar alguma coisa envenenada Alguma coisa Deus me livre Vamos ver como é Monta aí Dá o play Dá o play Eu Ao dizer Que Caso Vá se Eu Me daria Algo Muito Precioso De você Ai meu Deus Ele pegou Ele pegou o Picles Cara não tá acreditando nisso Mas como é que ele tá aqui cara? Cara isso é um absurdo Cara não dá Isso já passou do limite cara Você já mexeu na coleira? Não Será que ele tava aí? Que mostre dele? Cara vamos ver o resto do vídeo cara Vamos ver o que O que mais ele falou Esse cara é maluco Esse cara tá ficando doido Você Tá sorrindo Picles Para dar Assim Que isso gente Esse cara é maluco Renato Esse cara é maluco Não é possível Picles vem aqui mamãe Ele pegou o Picles Para dar um passeio Que coisa absurda Vem filho Vem Não tô acreditando nisso cara Deixa eu ver se tá tudo bem com ele Picles Ai meu Deus Como é que Dico Dico Como é que a gente não viu? Tá aberto ali Ai meu Deus A gente sempre deixa o portinho aberto A gente Pra eles poderem sair Pra deixar xixi É porque o Picles é um bundão cara Ele vai com qualquer pessoa Ele não tem maldade Nem o Pipe também Nem o Pipe O Pipe vai fácil fácil Você deve ter falado assim Aquela palavra com P Não pode Olha como ele já fica Olha só Olha como ele já fica Se fala Eles já Eles amam Deve ter levado ele pra Pra dar uma volta aí Calma Caralho cara Você é muito sinistro Calma Picles relaxa Calma Passando o limite já Essa brincadeira já Não tem graça nenhuma Há muito tempo Agora passou do limite Decidi devolver esta vez Mas caso não descubram quem nós somos Há tempo Pigarei um bebez para mim O que? Tá maluco? Tá perdendo noção Seu maluco Você nunca vai pegar O nosso cachorro Nunca Ele falou que vai pegar O Picles de vez É Nunca Nunca vai pegar Olha como ele tá agitado Cara Picles Fica tranquilo Fica tranquilo Calma Calma Ele tá muito agitado Gente A gente contou Sem barulhos Ele fica assim Batendo um coisa Aí a gente ouviu O pegante O Picles de bola com a gente O Picles Cara Ele não acreditava isso Cara Eu não sei nem o que falar Dico Vamos ouvir o final A mesma palhaçada de sempre Dico Olha só Peraí Vamos rever essa foto Cara Que isso Inacreditável Cara Ai Eu puxo de novo Deixa eu ver Ai Ai Fechei tudo Eu tô tão aflita Deixa eu abrir aqui de novo Pra ver se Ai Eu vi o errado Gente Meu Deus do céu Eu fechei o e-mail Deixa eu abrir aqui o e-mail De novo Pra ver se a gente consegue Analisar alguma coisa Dessa foto Peraí 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 É inacreditável Cara É inacreditável isso Renata Isso é Inaceitável Olha isso De mundo Eu não vi nada É igualzinho Igualzinho do vídeo Parece que tem um óculos escuro aqui Ou sei lá O que que é isso Renata Tu tem noção Que o estranho Entrou na nossa casa Pegou o nosso cachorro E disse que só devolveu Porque ele tava afim Gente A Rê tava muito nervosa A gente deu uma pausazinha aqui Peguei uma água pra ela Pra gente se acalmar Gente Eu tô muito tensa Eu tô nem conseguindo Beber essa água direito Eu comecei a me tremer todo E ficou preocupada A gente parou aqui Pra relaxar Ele falou uma coisa que é verdade Pelo menos o Picles tá aqui Tá bem Ele não fez nada com o Picles Falou que Foi dar um passeio A gente tentou analisar aqui Gente Ele ainda nomeou A foto tá aqui Picles Caraca Sem noção Esse cara É completamente pirado Agora Parando pra Pra Tentar entender aqui melhor É Parece ser O mesmo estranho dos vídeos No caso é estranho Porque É bem fininha A pele bem branquinha Os ombrinhos Que nem Do vídeo Pelo menos É o que me parece aqui Gente Me ajuda Me ajuda aqui Que eu não consigo ver nada O que é isso na mão Isso daqui é uma mão Segurando o telefone Tirou a foto com o telefone Ou com a câmera Olha só Agora eu pensei em uma coisa Ai eu não consigo ficar Mas calma Não consigo Faz o seguinte Vai na escada Vê se ele deixou alguma coisa Tá nítido que ele veio pela nossa escada Será que tem alguma coisa lá? Será? Vou lá agora Vou lá então Às vezes Essa foto daqui É uma É uma Como é que faz? Montagem? Não Quando deixam alguma pista Algum enigma Pra gente Alguma coisa Que na foto Rastro Não é É alguma coisa Porque ele fala Não perca um tempo E se tiver alguma dica Escondida Não é camufada Alguma Me esqueci até a palavra Tô nervosa Alguma Quando Por exemplo A pessoa pinta um quadro E tem uma coisa escondida Uma mensagem Subliminar Subliminar Se tiver alguma coisa aqui Que signifique alguma coisa Dico Vai lá Deixa eu ir lá Põe a máscara Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar a máscara Gente Gente, olha só Eu não tô conseguindo Entender nada Eu A máscara parece ser a mesma O casaco Não sei Não dá pra ver nada No picles Só dá pra ver Que é uma selfie Da pessoa Não dá pra ver Em que andar Foi tirado Porque ali Bem onde mostra andar Parece que cortou a foto Mas pelo menos Agora eu acho Que o picles Já tá bem Olha gente Ele tá Ele já não tá tão Como com a máscara Leva o álcool Leva o álcool Vê se você Eu deixo o álcool aqui Pra quando você chegar Vê se tem alguma coisa Vai com cuidado Deixa eu ficar aqui Deixa eu ficar com cuidado Pera aí Fica aí Fica aí você Vamos lá ver gente Uma escada Procurar bem aqui Nada cara Não tem nada Aquele esquema Aquele esquema de sempre Fazer um silêncio aqui Pra ver se tem alguém Por aqui Ouviu uma voz Mas era uma voz De criança Gente Vou esperar mais um pouco Tô ouvindo uma voz Tô ouvindo uma voz Vou descer Vou descer Vou descer Se eu fazer alguma coisa Vai sumiu gente Barulho de porta Cara eu vou voltar Vou voltar Vou voltar Vou ouvir um barulho de porta Já que ele foi lá pra casa de novo Vou voltar correndo Ele pode ficar aqui em casa Tem que formar uma armadilha É isso? Então tá lá Só corrigo Tá corrigo Não Caraca Vocês estão bem? Por que tem alguma coisa? Ah eu ouvi um barulho sinistro Eu deixei um álcool Linha em cima pra você Tinha gente na escada Tinha? Tinha Ué era ele? Aí eu fui descendo Pera aí Deixa eu respirar Era ele? Segura aqui Era ele? Não 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 então O que aconteceu? Eu ouvi um barulho na escada Comecei a descer Aí eu ouvi um barulho de porta Ah Eu comecei a pensar Que podia ser uma armadilha Que eu tivesse Que ele tivesse vindo aqui Pegar vocês três Pera aí Eu não entendi Você falou que tinha gente na escada Como você sabe Se tinha gente na escada Que você Não fiz Pera aí Era ele na escada? Daquele esquema de sempre Parei Fiz o silêncio Pra ver se eu ouviu alguém na escada Eu ouvi uma voz de criança Eu ouvi mais uma Mais uma outra voz Eu falei Ah Vou descer né Vou ver De repente O que que é Eu comecei a descer Quando eu comecei a descer Eu escutei um barulho de porta Batendo Mas parecia ser pra cima Ah Eu voltei correndo Porque podia ser uma armadilha Dali Ele vir aqui Meu Deus do céu E quando tu chegou A porta tava aberta? Não Aqui tava fechada Não Não É de lado A escada Não Tava fechada Deve ter sido alguém do prédio E você não conseguiu ver nada? Não achei nada Vamos dar uma olhada lá embaixo? Vamos Vamos lá Vamos 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 Vê se tem alguma coisa aí Parece ter nada 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 naquele canto Ai Diego Que medo Você viu as pessoas Que estavam na escada? Não Porque o barulho Vinha lá de baixo E quando a porta bateu O barulho veio de cima Aí eu subiu Aí eu subi correndo Aí eu subi correndo desesperado É um passeio É um passeio É um passeio É completamente maluco Fazer água Fazer xixi Toda hora Então as vezes eu ouço assim Ele saindo E pra mim Ele tá saindo pra mim Beber aguinha Só que dessa vez Ai Não tem Bom É inacreditável Cara Não vou nem mais falar nisso É Vamos dar uma Uma parada aqui Uma respirada Uma pensada Gente Se vocês viram alguma coisa diferente Na foto Na escada Em tudo No vídeo Se tem alguma mensagem ali Oculta Agora eu lembrei a palavra Oculta Alguma mensagem oculta Na foto No vídeo A gente vai dar uma olhada Analisada no picles Na coleira Se tem alguma coisa por dentro Enfim Vamos olhar tudo E qualquer novidade A gente volta aí E até a próxima